Dois templos enormes que estão localizados bem no centro de Kyoto. São destinos imperdíveis para quem quer vivenciar o budismo japonês contemporâneo da seita Jodoshin, Terra Pura e Verdadeira. O Templo Ocidental exibe algumas obras-primas da arquitetura do período Azuchi Momoyama e do início do período Edo, o que o tornou assim patrimônio mundial da Unesco. Já o Templo do Oriente é a maior estrutura de madeira de Kyoto e dedicada ao Shinryu, o fundador da seita Jodoshin. A poucos metros do Templo Oriental está um pequeno jardim japonês chamado Shosei-en, ótima pedida para quem quer visitar o local durante o outono. Esses são o Nishihonganji e o Higashihonganji. Eles funcionam das 5h30 até as 17h30, podendo variar para mais ou para menos dependendo da época do ano. Não há custo de admissão, mas se você quiser visitar o Jardim Shosei-en, o valor é de 500 iens. O Nishihonganji e o Higashihonganji ficam em Kyoto. E se você curte espiritualidade e arquitetura, eles não podem ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão.